Duplo Radamanks na tela e nesse vídeo a gente vai gastar nossa geminha até pegar o Radamanks, um personagem que eu estou com um hype mediano, né? Ainda mais pelo que chegou aqui, tanto na minha conta secundária, vamos ver como é que vai ser aqui a nossa... a nossa... como fala? A nossa sorte pra pegar aqui o caça-tesouro, né? Que não foi tão legal assim, né? No vídeo de atualização que eu postei. E pra variar, não veio nada também. Vamos ver se na Roda da Fortuna que deu boa, né? No vídeo de atualização, se vai vir agora Cosmos e o que mais? Amizade? Ó, veio Flores. Cosmo e Amizade agora, vamos ver. Cosmo, horrível, né? Infelizmente. Na troca limitada, já troquei aqui também, beleza? Então é isso, vamos agora torrar as nossas geminhas até vir aí o Radaflop. Vamos ver se... ó, expectativas do Radamanks. Eu acho que ele tem, obviamente, muita chance de não aparecer no Jamel hoje, mas eu adoraria que ele aparecesse pra gente comentar mais a respeito, principalmente o Radar do nosso queridíssimo Dante B, né? Ver se vai dar uma mitada ou não. Então, vamos lá. Tem que ver ele perdendo o coração dele e evoluindo, de Gevoluíno para o Radar Sangue Divino. Então, eu já tô aqui com muitas gemas, tá vendo? Ó, quatro e sete, porque eu fiz a troca limitada no domingo, como eu orientei aí quem vai dar tiro no Radamanks na semana passada. Então, tô com 90, né, das temporárias. Vamos procurar aqui onde que vai ser a minha sorte. Vai ser que era o Poseidon? Que vai vir a Sarah... não, o Comandante do Mundo dos Mortos. Eu nem sei se ela tá na pool, mas vão dar tiro aqui que eu não sei. Acho que a minha aqui é 1333, né, nessa conta, full 3. Então, beleza. Ah, cadê? Nada por enquanto, nada por enquanto, nada por enquanto. Então, vamos compartilhar aqui. Vamos pra nossa segunda rodada de 10 tiros. O Radamanks, eu olhei ele no segundo G do Jamiel, ele não tá aparecendo. Eu posso falar pra vocês que desde que ele lançou, ele foi em queda pra encontrar a gameplay dele, cada vez foi mais difícil pegar a gameplay dele. Isso aí também não é uma notícia muito boa. As enquêtes que eu fiz aqui no canal referente à galera tá hypada ou não com o Radamanks. Tá muito negativo, né? Somente 8%, se eu não me engano, que eu trouxe no meu vídeo de atualização aí da semana. Zero fragmentos, obrigado. Tavam animados, estavam animados pra pegar aí o Radamanks de sangue divino. E é isso. Depois que eu vi o Aphrodite... Né, eu vou... Provavelmente eu postei o vídeo do Aphrodite antes desse vídeo, né? Então, eu vou deixar ali nos cargos aí pra vocês também. Provavelmente eu vou fazer a live do Aphrodite divino após a gravação desse vídeo. Mas eu vi que ele não teve aquelas alterações que... Tava falando dele ser somente em álbum único. Ele tá debuff, distribuindo vários... É... Como é que fala? Vários rosas. Talvez aí a Tecente se arrependeu, né? De fazer essa alteração no Aphrodite divino. E eu fiquei mais feliz com isso, né? Porque eu quero o Aphrodite mais debuffer do que buffer. E tá vindo muito fragmento também, ó. Agradeço, veio uns 5, 4 e mais 4. Então, fragmento, ó. Te lindo. Aphrodite, claro que não veio Aphrodite, né? Mas vida segue. Vários classe A. Sem usurrir. Acho que a usurrir aqui até hoje não tá com 5. Olha, mais 3 fragmentos só vindo acima de 2. Se vir até por fragmento, acho que vai... Vim por... Sei lá, por uns 400. Se continuar nessa média aí, 400 gemas. É doído, né? Fala que vai gastar 400 gemas. Em um personagem flop, veio um, né? A gente tava elogiando. Mas uma hora acaba, né? Uma hora tem que acabar. Vamos lá. Ah, cadê? Eu ainda tô na dúvida, né? Se eu ainda faço um Radaflop e F4, né? 4443 pra gastar 18 livros. Porque eu tenho que pensar que eu tenho um Projeto Divino. Que esse eu vou querer gastar livros azuis nele. E querendo ou não, vai vir uma SSX. E é muito importante que a gente vista no SSX. Pra gente ter uma restituição ainda melhor. Se a gente economiza aí 2 livros, né? Pra fechar a restituição aqui no treinamento. No SSX a gente vai ter o dobro de restituição em livros. Então, tá, a gente gasta muito mais livros. Mas a gente ia gastar muito mais se a gente... Ah, vou pegar um Panaths agora. Vou investir e deixar ele 1,155. 40 livros. Porém, se eu pegasse ele no treinamento, eu vou gastar. Deixaria ele 1,155. Gastaria 40 livros. Porém, eu teria aí 2 livros de restituição. Que é muita coisa. Pra gente pegar que tá vindo de graça, né? Então, vamos lá. Cadê a Izuhirra? Veio a Izuhirra errada. Fragmentos parou, né? De vir os nossos fragmentos também. Vamos mudar, né? Vamos dar tiro em outra conferação. Porque essa aqui tá zoando a gente já. Vamos ver. Cadê? Vamos no Xion, não. Ciclope, não. Ó, vamos então no borboletão, né? Vamos no borboletão. Pela mágica terrena. Ganhou, né? Não ficar escrito o nome do personagem? Não sei. Quem que tem de consideração existe isso? Estrela mágica terrena? Eu nem sei se... Não tem... Sei lá. A minha nubice diz que não faz sentido isso pra mim. Mas quem entende a astrologia deve saber se isso é real ou não, né? Olha. Nossa, um mu. Fala sério. E aí, falando da Tex, né, galera? Tex até hoje não recebeu seu buff. O Xurah já chegou, né? No servidor global também. Pelo menos... Ele lá no corte de armadura. Então, tem grande chance dele já chegar semana que vem. Ele pode chegar daqui duas semanas, mas por ele ter aparecido no corte, ter grande chance dele ser anunciado semana que vem. Então, hype, né? Mais ou menos. Mas eu estou animado, estou animado. Por enquanto, é o CR que eu estou mais animado do ano. Eu estava bastante animado com o Milo Divino. Inclusive, estou jogando muito de Milo Divino. Mas fiquei muito mais animado com o Shura Sapuri, porque, né... Ele é mais Game Change, talvez, do que o Milo. É porque o Milo depende muito de Juni. Ó, Juni não é. Juni também. Eu gosto de jogar Milo Divino com Juni. Mas depende muito mais do Shun Divino, que a maioria dos jogadores gostam de combar ele com o Shun Divino. Mas eu combi ele com Juni também. Ele com Juni é delícia. Olha. O melhor Classe S. Ó, o Cannon. Beleza. Já foi aqui. Aqui não veio nada. Está flopado Minotauro, cara. Minotauro. Se eu não me engano... Quem é Minotauro? Não é o Spectre, o Minotauro? Que ainda não foi lançado no game? Não lembro se é o Spectre. Olha. Um Kain. Pô, o Kain é delicinha. O Kain é delicinha. Ainda mais que a gente sabe que ele vai receber o seu CR nos próximos meses, já que ele é o segundo CRS mais antigo do game, né? Perdendo apenas para Comandante Pandora. Então, é bom ele já pegar umas copiazinhas dele. Pra gente... O Pazes Hill, né? Gente, cadê, galera? Cadê? Por isso... Olha... Olha o Kain. Pô, a gente está falando bem aí, ó. O Kain gostou de ouvir aqui. A gente está chegando na metade dos Summons. Pô, quatro fragmentos. Pô, quatro fragmentos. Ó, vamos falar um pouquinho das builds que eu pretendo testar aqui com Radamantes. Eu gostaria de fazer uma build temática do Radamantes, né? Porque o Radamantes antigo combina com o Radamantes novo. Ele gera quatro vigilâncias. Achei essa interação nada a ver, mas já que está aí, então que se faça. Bom proveito, ainda mais que o Radamantes clássico, ele é mais flopado, né? Vou querer também fazer outras builds de buffer dele, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um videozinho aí de Doku, talvez um Lunizinho, né? Duplo buff nele. Talvez ele deve ser bem legal. Ainda mais que o Radamantes divino, ele... O maior ataque dele é no sua ação 1. Então, o que que acontece? Se é no sua ação 1, ele vai ficar com o buff do Doku, né? Que na sua ação 2, ele vai perder o buff do Doku. Vai manter o buff do Lunizinho. Poxa, veio o faraó. Enxergadão dele, mas... Enxergadão sim, ó. Enxergadão bem mais ou menos. Mas o Lunizinho vai ser legal, porque pelo menos ele vai espalhar um pouquinho mais de queimadura. Não sai que é maligno. Não vejo vantagem nisso, não sai que é maligno. Ah, vamos na Pandora. Pandora aqui, ó, a curandeira. Porque ele é gado da Pandora, então... Vai vir a Pandora. Tem uma cruz ali, ó, no negócio da Pandora. Então ele vai vir aqui na Pandora. Confia. Confia. Zero. Zero. Parabéns. Pra você, Raul. Ó, já estamos chegando aí, ó, na margem pra flopar o nosso gatinho da fortuna. Mas pelo menos eu tenho diamante ali pra... Pé, ti. Pô, se arrepender essa Pandora aí. Temos diamante ali pra repor o que está abaixo do... Do gato da fortuna, né? Que essa conta aqui eu não gasto diamante, né? Eu faço lá as diárias dela... E tal. E aí eu fico só economizando diamante. Diamante... Eu não gasto nem no gato aqui. Eu gasto... Só que aí eu deixo esse tanto diamante. Já que eu foco mais é... Dar tira e banner nessa conta. O que que acontece? Aí quando eu flopo, igual tá aqui, aí eu tenho que repor... Com diamante, as gemas avançadas. Pra eu sempre rodar o gatinho da fortuna full nessa conta. Cadê você, Raul? Três fragmentos? Ó, 86. Então tá faltando 34 fragmentos. 34? Isso mesmo, 34 fragmentos. Estamos... Chegando quase na reta final. GM, GM. Interessante? Agora com o Aphrodite Divino, posso ficar, né? Tá chegando aí o cara que mais vai gostar de custo 3 e custo 4 do game. Então vamos lá. Oi. Hum, não, não. 4 fragmentos e 1 nebulosa. Porque o nebulosa é cabuloso. 92 fragmentos. Então faltam 28. Fragmentos e 100... Rado SD aqui. Na minha conta... Olha, saga. Pô, mas também... Pare de vir personagens clássicos. Personagens clássicos... Já são obsoletos hoje no game, né? O único que... Dos 12 gols de clássico... Acho que só o Aphrodite... Que é jogável e compre de Sasha... E tal... Artemis... O Aphrodite clássico, 0 também não pode, né? 0 não pode. Mas tá dando som, galera. Eu estou aqui a 13 minutos. Três fragmentos. Ó, foi, 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 foi. Ah, cadê? Cadê os brilhos dourados? E não veio nenhum SS, né? Agora que eu tô vendo a questão de ficar agir comigo... Não veio nenhum SS... Nesses tantos de gemas que eu... Tô gastando aqui, hein? Cadê o brilho vermelho? O brilho vermelho? Vamos lá. E quem que vocês gostariam que fosse o SS barra EX depois da Aphrodite Divino? Não é que tem grande chance de ser... Depois da Aphrodite Divino, né? O SS é X. Eu gostaria muito... Que fosse um... Um tema divino. Embora os divinos são... Né? São... É esse aqui, mas poderia fazer uma mecânica do tema... Sei lá... Alguma lore pra ele ser mais OP e tal... Porque o tema... Eu não vi a saga completa do Lost Canvas. Mas eu acho que o tema, ele... Consegue dar um pau no... No... Hags e tal ou não? Porque a gente sabe que os... Os Bronze Boys... Praticamente... Apanharam, né? Pro Hags no Clássico. Teve lá a Judinha da Athena pra eles conseguirem vencer. Veio a Haku... Está vindo... Ó... Veio a Haku... Veio o Faraó... Só tá faltando então o que? O terceiro Juiz. Que é o Hada... Só que é SD. Não vem Hada Clássico, não. Cadê? Três Fragmentos... Ó... Então... Tem que conseguir até 117. Porque eu ainda tenho a minha restituição... Dos três Fragmentos aqui para pegar, né? Vamos lá. Ó... Ai... Que maravilha! Pô... Um Shunzinho é bom, hein? Nessa conta aqui o Shunzinho salva. Que o Shun ainda não é... Ideal ainda. Falta o pá... A quarta skill dele. Inclusive... Eu vou... Vai sair um vídeo... De Ayoria... De Leão... Talvez essa semana, hein? Ayoria de Leão. Mito... Ele vai sair. Poxa... Seis Fragmentos? Pô... Fechamos, hein, galera? Parou. Parou com isso daí. Vai bugar aqui. Vamos ver se vai bugar. Então, com quantos Fragmentos que nós pegamos o Radamux aqui, ó? Ó... Quantas gemas gasta, né? 490 gemas. É de doer, né? É de doer. Então, fazendo aquela invocação aí do nosso Rado SD, então conseguimos aí com um absurdo, os 490. Esse cara bonitão, mas infelizmente o visual dele não é tão bom igual a gente gostaria que ele fosse bom, né? Então, nessa conta eu devo deixar ele full 3, padrãozinho, né? Deixa eu mostrar aqui como que tá os fragmentos aqui do... Do meus livros. Tá aqui, ó. Tem 2 mil livros ainda. Aqui. Beleza? De fragmentos de livros de habilidade. Então, se são a cada 300, são 10. É só a gente dividir aqui também, né? Pegar a calculadora. 2.140 dividido por 3. Eu tenho 71 livros, então vou gastar 12, vou pegar 2 de restituição, então vou gastar 10 no total. E ele vai ficar full 3, mas só pra ter na conta, eu não pretendo deixar ele. Não vai ser um personagem que eu vou investir, porque eu vou focar mesmo é na SS. Não sei nem se eu vou fazer isso no Aphrodite Divino. No Aphrodite Divino, talvez eu vou manter também full 3, né? Nessa conta, mas a gente vai esperar mesmo o SS. O SS aqui, a gente vai guardar e quando tiver o spoiler dele, quando o Aphrodite Divino vai ser lançado aqui no global. Mas é isso, galera. Esse então foi o meu vídeo de sumos, dando uma flopadinha aqui na minha conta secundária, que infelizmente foram 490 geminhas, mas pelo menos eu tenho diamantes aqui pra salvar. Comenta aí, você pegou o Radamanx ou não? Você já enfrentou o Radamanx? Caso você enfrentou, ele deu uma mitada, ele passou vergonha, comente a sua experiência com ele, que eu gostaria de saber também de vocês, o que vocês estão achando ao enfrentar e ao usar o seu Radar SD, caso você tenha pegado. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí